Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês a minha rotina aqui no Criador, tá? Agora tá bem cedo, é mais ou menos sete, sete e meia da manhã, que eu acordo cedo aqui. E o que que eu faço assim que eu acordo? Eu lavo o rosto, né, primeiramente, tiro o pijama e venho pra cá. Tá? Agora minha rotina no Criador é o seguinte, eu vou ver todas as gaiolas com relação à comida, tá? A água. E aqui, como vocês podem ver, tá limpo, porque eu comecei a limpar e lembrei de fazer o vídeo depois. Então o que que eu faço assim que eu entro aqui? Eu tiro todas as bandejas e limpo. Vocês podem ver, ó, todas as bandejas estão sem sujeira. Eu pego e jogo tudo aqui no chão mesmo. Eu venho com a espátula, rasco, tudo aqui no chão. Depois eu varro, o varro e jogo no lixo. Ainda tá um pouco sujo, porque eu só juntei a sujeira. Depois que eu faço isso, né, que no caso eu já fiz, lembrei de fazer o vídeo depois, eu vou ver a água e a comida das aves. Então vamos lá. Eu vejo, ó, todo mundo tá assim com comida, mas tá um pouco baixo. Eu não gosto de deixar as aves pensando que a comida tá acabando, nem a água. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todos os bebedouros, vou trocar a água, porque eu troco a água todo dia. A água estraga, gente. Você ia gostar de beber uma água hoje, sendo que ela tava ontem fora da ginadeira? Como é que eu posso explicar? Você tá lá um copo com água. Você vai querer tomar ele no outro dia? Não, você vai querer trocar. Na natureza também, elas têm água corrente constante. Então a água tá sempre sendo renovada. Não custa nada a gente trocar a água da ave todo dia. Então eu vou trocar a água deles. É o que eu faço todo dia. E eu vejo a comida. A comida eu não reponho todo dia. Eu ponho praticamente um dia sim, um dia não. Então aqui no caso é um dia que eu vou ter que completar a comida. Soprar a comida, passar no soprador ou assoprar a caçinha mesmo, mas eu faço uma vez por semana. De preferência toda segunda-feira. Então vamos lá. Eu vou trocar a água e vou repor a comida. Certo? Primeiro eu vou falar. Depois eu vou fazer com o vídeo pausado, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E as aves que têm os ninhos, eu vou dar uma olhada nos ninhos delas. Os ninhos eu vou ver com vocês. Vocês podem ver. A maioria das aves tá sem ninho. Os únicos que têm ninho é aquele ali. Aquele ali eu sei que não tem nada. Esse aqui tá com filhote com ovo, aquele ali tá com ovo. Mas eu vou ver o ninho com vocês. Então vamos lá. Pronto. Ó, voltando aqui. Eu já troquei a água de todo mundo, como vocês podem ver. Os bebedores estão bem cheinhos. Ó, todos os bebedores cheios. Como também já passei comida pra todo mundo. Os potes estão bem cheios. E as gaiolas estão limpas. Depois disso, eu varro o chão, gente, ó. Tá varrida. Claro que não tem como ficar 100% limpo, porque as aves batem a asa, voam aquela penujinha e cai casquinha de semente. Mas é isso aí, ó. Eu passo a comida. Troca a água, limpa a gaiola, varro o criador. Agora, qual é o nosso próximo ponto? Ver os ninhos. Esse aqui, eu sei que não tem nada, que eu coloquei há pouco tempo. Pra poder formar esse casalzinho aqui. Mas eu vou abrir só pra mostrar pra vocês. Ó lá. Eles deram uma fuçada aqui dentro só. O próximo ninho é esse aqui. É do meu casal Cobalto, portador de opalino, portador de cremino, com a fêmea opalina cremina. pra ficar meio ruim. É. Eu acho que eu dei uma melhorada. Eles estão com dois filhotes. Ó. E três ovinhos. Aqueles três ovinhos não estão galados. Eu peguei de outras gaiolas, achando que eu tava galado, coloquei aqui, mas não estavam galados. Esse casal aqui teve três filhotinhos. Infelizmente, morreu um. E agora tá aí com com dois. Um cremino, que é o menorzinho, mais vermelhinho ali. e esse outro aqui provavelmente é um opalino violeta. E esse casalzinho aqui, que é o... Cadê ele? Aquela dela. é um macho opalino com uma fêmea lanciante. Estão com três ovinhos ainda. Ela ainda tá botando, a bundinha dela tá até inchadinha, que tem mais ovo ali. E quando eu falo bundinha inchadinha, gente, eu não sei se vai dar pra ver, vocês vão olhar embaixo dela, bem perto da coloca, vocês vão ver tipo uma elevação. tipo uma bolsinha. Deixa eu ver se ela põe aqui. Olha lá. Tá vendo? Aquilo ali significa que tá vindo mais ovo. Então, essa é a minha rotina aqui. Desculpa ficar passando o dedo, aí parece que tá meio tá meio ruim pra focar. Eu achei que tava sujo. Essa é a minha rotina aqui. Isso, quando eu tô sem filhote na papinha, tá? Quando eu tô com filhote na papinha, primeiro eu vou tratar os filhotes na papinha, depois eu venho pra cá e faço tudo aí que vocês viram. Isso, todo dia. Mantenha as aves saudáveis, o criadouro limpo. Não fica aquele cheiro de pena. As aves, elas sabem que não vão passar fome, não vão passar sede. Tá? E isso não é segredo. Isso não é segredo. A ave que não passa sede e não passa fome e tem um lugar sempre limpo, higienizado, é uma ave saudável, uma ave que vai criar porque sabe que vai ter comida pros filhotes dela e sabe que vai ter água. então com isso vocês não vão ter problema nenhum que não são. Eu vi, gente, aí, muito comentário falando que o pai ou a mãe que tava matando os filhotes, que tinha filhote morrendo, mas em compensação a pessoa ficava mexendo no ninho toda hora e mexendo no filhote toda hora. O que acontece nesse ponto, gente? Tem casal que aceita mexer no ninho, tem casal que aceita mexer nos filhotes, que é o caso dos meus casais aqui. Eles sabem que eu não vou fazer mal. Agora, se o seu casal não aceita, você não pode ficar mexendo senão eles vão matar os filhotes. Ele acha que você é um perigo pra eles, entendeu? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever aí no nosso canal e até a próxima. E até a próxima.